A Câmara Municipal de Limeira aprovou em sessão ordinária o projeto de decreto legislativo proposto pelo vereador Nilton Santos, PRB, que concede o diploma de gratidão da cidade de Limeira e a medalha de mérito cívico 15 de setembro, Ordem de Tatuibi, a Sociedade Ípica de Limeira e Ecoterapia pelos relevantes serviços prestados à cidade. A sociedade é reconhecida pelo projeto de ecoterapia e pelo bom desempenho de seus alunos em campeonatos. O parlamentar comenta sobre as atividades prestadas ao município. A Ípica de Limeira é uma das associações aqui de nossa cidade que mais leva o nome de Limeira para fora da cidade. Nós temos campeões paulistas e campeões nacionais que levam o nome de Limeira para todas as regiões. E claro que quando o nome de Limeira é exaltado, quem ganha somos todos nós. E fora isso, a Ípica tem um trabalho social que é a ecoterapia. Um trabalho de fisioterapia feito para pessoas tetraplégicas, paraplégicas, enfim. Pessoas com difícil, ela não tem o seu monitoramento normal. Então ela faz a ecoterapia e ali há uma química entre o animal e a pessoa que está fazendo. E os resultados são excepcionais. Tem os seus profissionais que ali trabalham, mas acima de tudo esse trabalho é feito de uma forma social. São várias crianças atendidas ali de uma forma gratuitamente. Newton fala também sobre a importância desse título. Essa homenagem é a maior homenagem oferecida pela Câmara Municipal. Então todos nós vereadores estamos fazendo justiça à Ípica de Limeira, por levar o nome de Limeira a todo o Brasil e por fazer esse trabalho lindo, que é um trabalho social da ecoterapia.